Tenho saudade de um amor que passou Não sei o que devo a mais fazer Não posso compreender Pois pra mim nada mudou Viva o meu da vida sozinha Tenho saudade De um amor que passou Não sei o que devo a mais fazer Não posso compreender Pois pra mim nada mudou E assim o esquecimento Que a vida é um tormento Eu quero ser feliz Mas a sorte ainda não quis Pobre sendo rica Triste na alegria Chora e sofre todo dia Nosso Senhor do bom fim Já não gosta mais de Mas mesmo em oração De amor e devoção A felicidade Quando a gente vive presa No amor pela saudade Tenho saudade Eu quero ser feliz Um momento e depois Eu quero ser feliz E assim o que devo a mais fazer